Oi, pessoal. Agora vamos dormir. Oi. Oi. Uma copinha de água aqui, ó. Agora vamos dormir, pessoal. Oi, bom dia, gente. Acabei de acordar. Eu já tomei banho, lavei meu cabelo, fiz uma hidratação do meu gosto e olha o Lucas, que era bom dia, amor. Salve, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos acordando aí, tenha um bom dia com a gente. Tá bom. Isso aí, galera. Alimentando o almoço do sopro. Arroz do forno com moranga. Pessoal, solta os cachorros. Tá maravilhoso. Nota 10, sogro. Vamos mandar sogro pra... Masterchef. Masterchef. Muito bom. Parabéns, sogro. Nota 10.